E a Igreja Batista do Pinheiro, uma das últimas edificações que seguiam ocupadas lá no bairro, foi evacuada ontem, após uma determinação judicial. A ação aconteceu depois do último culto da igreja ocorrido pela manhã. Os representantes discordaram da ação e devem acionar a justiça. A gente vai ver agora na reportagem do Bruno Protássio. A Igreja Batista fica aqui na rua Miguel Palmeira, uma área que já tinha, em sua maioria, sido evacuada. E nesta manhã, aconteceu a desocupação da igreja, logo depois do culto que foi realizado no horário da manhã. Equipes da Defesa Civil vieram até o local conversar com os responsáveis pela igreja. Não houve resistência. Após o diálogo, eles começaram a movimentação para retirar alguns itens de dentro do local e também fazer a evacuação completa. De acordo com a Defesa Civil, esta é uma área de risco que já estava antes inserida no mapa monitorado pela própria Defesa Civil sobre o afundamento do solo na região do bairro do Pinheiro e já deveria ter sido completamente evacuada. Agora, isso aconteceu em cumprimento a uma decisão judicial. Os representantes da igreja também, agora, falam que vão acionar a justiça em relação aos direitos que eles têm nesta área do bairro do Pinheiro. De acordo com a direção da igreja, ainda há muitas dúvidas em relação ao processo nesta região. Então, eu estava acompanhando, junto com a diretoria, está aqui o Rogério Leite, que é vice-presidente e advogado da igreja, junto com outros e outras da comissão jurídica, acompanhando. Ontem, num diálogo, eu dizia para ele, é bem possível que a turma venha amanhã. E hoje, pela manhã, o Geraldo, da Defesa Civil, muito respeitosamente a que agradecer, ligou para a gente. Pastor, olha, vai ser preciso fazer isso. Nós pedimos a gentileza de sermos recebidos, certo? E aí, conversamos para que acontecesse a desocupação, certo? Ao final das atividades matinais. Nós retiramos algumas coisas, porque nós não estamos em tratativa com o Braskem. Nós estamos questionando, na verdade, esse acordo, a metodologia do mapa. Então, assim, nós questionamos, não fomos tomados de surpresa, fomos procurados, conversamos, fomos obedecer a ordem judicial, acatar, claro, está certo? Mas, a partir de amanhã, está aqui nosso advogado, nós vamos tomar as medidas judiciais cabíveis, para que a gente possa voltar ao nosso espaço. Detalhe, nossas chaves, nosso patrimônio é nosso, privado. Nós não temos negociação com o Braskem. Então, vamos ser impedidos de entrar, ok, mas ninguém mais poderá entrar nesse espaço, porque ele é privado da Igreja Batista do Pinheiro.